Olá, bem-vindos à minha chaîne. Hoje, em uma série de vídeos, vamos fazer um porte-monnaie e um porte-card. É fácil de fazer e muito simples. As mesuras são de 28 cm para 19 cm. Nós vamos utilizar o termocolão e nós começamos. Um rumo de vídeo, vamos fazer e muito simples. Se nãoember um Ravi. Quando você está com um pão barra que se joga... Claro que sempreou e muito melhor. É umkeeperso porque em muita coisa começa alguma. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto